Poemas de Fernando Pessoa O poeta é um fingidor Finge tão completamente Que chega a fingir que é dor A dor que deveras sente E os que leem o que escreve Na dor lida sentem bem Não as suas que ele teve Mas só aqueles não Também com o mar se escreve Com o mar que trazemos nos olhos Com o mar que nos corre no corpo Com o mar que nos desagoa na pele O vento no rosto O vazio na alma Vem o tempo Vai o tempo Vem o dia Cai a noite Vem agosto Vai agosto E no calor cíclico da espera Sopra-me este vazio na alma Pernoita-me este vento no rosto A gente não precisa de trocar a primavera Um poeta é um fingidor Pelo astro se exulto do autônomo O 15 de novembro Às sextas-feiras Um poeta é um fingidor É um programa com realização e apresentação De Maria do Céu e Alberto Jorge Na semana prestia temos o Joaquim Castro Na assistência técnica o João Duarte Traga a flor de novo Rizos, rosas, versos e frosas Vejo os desejos A madrugada De ti cantiva Veio de encontrarte Não sei se em sonhos Não sei se em mim Rizos, rosas, versos e frosas Vejo os desejos A madrugada De ti cantiva Veio de encontrarte Não sei se em sonhos Não sei se em mim De ti cantiva Veio de encontrarte Não sei se em sonhos Não sei se em mim Hoje vamos falar de alguém Nasci em 1947 em Santiago do Cacém Fiz a minha instrução primária também em Santiago Interrompida a meio por uma poliomielite Tive, portanto, uma interrupção de um ano Entre a segunda e a terceira classe Esses dois últimos anos de primária foram difíceis Pois a partir daí Passei a ser uma menina sentada Se conto isto Não é, claro Para que se diga Ai, coitadinha Conto sim Porque, por certo Estes factos tiveram de certeza Influência na minha maneira de ser Apesar desta doença A minha infância Não foi muito infeliz Infeliz fiquei Depois Na adolescência Naquela idade Em que mesmo que não haja razões para isso Nós Os jovens Parece que gostamos de ter complexos Eu até tinha razões para os ter Então Passei a ser a tal menina sentada Mas com a agravante de ficar escondida Atrás de uma janela Talvez por isso Me entretinha a fazer versos Assim Muito rimadinhos Com corações Que rimavam com trovões Fiz o liceu também Com algumas interrupções Motivadas por complexos Tanto assim Que o primeiro e segundos anos Foram feitos em explicações noturnas É que à noite Todos os gatos são pardos Bem Mas lá fiz o liceu Música Hoje Tinha ali a consciência Tinha ali a história toda Tinha ali um povo antigo A cantar comigo Uma canção de rosa Tinha ali a consciência Tinha ali a história toda Tinha ali um povo antigo A cantar comigo Uma canção de rosa Tinha ali um povo antigo 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 Aí, por volta dos meus 18 anos, meus pais compraram um restaurante em São Torpes. E era ali que passávamos os três meses de verão. O mais importante deste facto é que ali eu não tinha janela para me esconder. Então circulava por ali no restaurante e na praia. As gaivotas foram muitos anos as minhas companheiras. Mas a verdade é que as pessoas reparavam em mim. E eu nelas. E falavam comigo. E ficávamos amigos. E eu fiquei, menos só. E fiquei alegre. Comecei a descomplexar-me. E a ficar gente. E a gostar de mim. Este período foi o mais marcante da minha vida. Considero mesmo que eu sou um pouco de São Torpes. E dos amigos que lá fiz. Com eles, aprendi que a vida era boa. E que tem muita coisa boa para ser apreciada. Com eles, aprendi a gostar de poesia. E a conhecer poetas. Em 1970, fui para o Magistério Primário em Évora. Foi também uma experiência importante para mim. sair de casa, sair junto da família e passo o termo a desenrascar-me sozinha. Também aí, felizmente, encontrei amigos entre colegas e professores. Gosto desta profissão. Ela é um objetivo na minha vida. E então, os olhos das crianças ficaram mundos pequeninos, de coisas grandes para descobrir. E depois, os sorrisos das crianças ficaram borboletas perfumadas, lançando flores no coração da gente. E por isso, tudo valeu a pena. E as dores já não são dores. Dóem menos. Pois alguém espera. E eu estou aqui. E assim, a minha grande ternura principia e tem um fim. Preciso de espaço Para ser feliz Preciso de espaço Para ser raiz Ter a rede pronta Para amar de sempre Ter bom abraço Para estar contigo Preciso Despaço Despaço Estive seis anos em Alvalade do Sado Terra fria, gelada Mas como era bom atravessar de manhã o pinhal para ir para a escola Sentindo debaixo dos pés o estalido seco da geada a quebrar-se Foram seis bonitos anos, graças a Deus Estive um ano em Santiago do Cacém Como subdelegada escolar Foi o meu ano de reconciliação com Santiago Eu odiava um pouco aquela gente A quem durante alguns anos Eu ouvira repetidamente a mesma frase Que pena Tão bonita, coitadinha Eu não compreendia então que as pessoas não o faziam por mal Mas sim por amizade Hoje gosto de Santiago E das pessoas de Santiago Costumo até dizer por graça Que cada pedrinha das ruas de Santiago são um amigo De Santiago vim para uma escolinha perto de São Torpes A escola das Palmeiras Quinze crianças maravilhosas Mar ali ao pé e um permanente cheiro A maresia Clarice Clarice, teus olhos d'água são dois poços São dois rios, dois lagos, dois mundos ou dois afagos Tecidos em espigadoiro Tecidos em espigadoiro são teus cabelos cantiga Saem-te das mãos borboletas perfumes de rapariga Clarice tem uma gaivota que lhe vai comer na mão Voam pombas pelo espaço ou é o seu coração? Clarice mora em cabana pendurada sobre o mar Calça, sapatos de limos, salpicados de luar Agora, há seis anos que estou em Sines E gosto de estar em Sines Estas notas foram escritas pela nossa convidada de hoje Maria Carolina Jerónimo Palminha A roupa do marinheiro Não é lavada no rio É lavada no mar alto A sombrinha do navio É lavada no mar alto A sombrinha do navio A roupa do marinheiro Não é lavada no rio Quem embarca, quem embarca Quem vem para o mar Ai que pelo povo é sem joar O vento do noroeste Faz andar o mar ficar Ó meu amor, se te vires Nas ondas do mar frito Lembrava por mim que eu irei Logo ao teu primeiro rio A roupa do marinheiro Não é lavada no rio É lavada no mar alto A sombrinha do navio É lavada no mar alto A sombrinha do navio A roupa do marinheiro Não é lavada no rio O que acabámos de ler foi realmente bonito Penso que os nossos ouvintes, à medida que iam ouvindo ler estas notas biográficas, ficaram como nós, sensibilizados com o realismo das tuas palavras E curiosos por saber de quem se tratava Pois é, mais uma vez Boa noite Carolina Olá, estás boa? Boa noite Boa noite aos ouvintes Boa noite a vocês os dois Têm essas vozes maravilhosas Que fazem as coisas que a gente escreve assim tão bonitas Então Carolina, vamos lá Uma pequenina conversa Há quantos anos é que tu és professora? Olha, eu sou professora há cerca de 14 anos Muito tempo, não é? Sim, penso que é o meu décimo quarto ano ou décimo quinto Estou de seta agora Passaste por Évora, passaste por Alvalade, Santiago, Sines Que experiências colheste tu nestes lugares por onde passaste? Para além de fazeres amigos, pois nós, através das tuas palavras, notamos que realmente tu fizeste muitos amigos por onde passaste Sim, efetivamente, parece-me que tenho essa facilidade Bom, as experiências que colhi, pois, foram diferentes A Évora foi assim um ser da casca Um tipo de pássaro assustado que se lançasse para o mundo Mas lembro-me que foram dois anos maravilhosos Eu que até aí viveria sempre em casa Passei a viver num lar com muitas moças Moças alegres E lembro-me que nessa altura eu andava apaixonada por José Régio Realmente é um escritor muito bom, isso é verdade Eu tinha conhecido há pouco tempo aquele poema maravilhoso do Cântico Negro E lembro-me que nós tínhamos assim um salão no lar onde eu vivia Para o qual davam as portas dos quartos todos Então eu punha-me nesse salão, assim, em cima do sofá Declamando o Cântico Negro E as minhas colegas para cá e para lá Eu lembro-me bem desse salão porque também lá fui algumas vezes O Cântico Negro esteve no lar de São José É verdade, eu não estive no lar de São José Mas conhecia-me também E tinha muitas amigas a trabalhar E que estavam lá hospedadas nesse lar Pois, eu gostei muito de estar lá E tenho recordações, eu lembro-me Bem, lembro-me do Café Arcada que hoje já nem existe Que era assim um mundão de gente É verdade E eu gostava muito de ficar assim sentada A ver as pessoas todas, a analisá-las Parece que isso já foi tudo transformado em bancos, não é? Sim, eu passei há pouco tempo e acho que já não havia o velho Café Arcada Eu penso que quem passa por Évora nunca mais esquece Évora Eu até penso em qualquer dia ir lá fazer uma arrumagem de saudade Já me aconteceu isso, Carolina Também lá fiz o magistério, sei muito bem o que é que Évora significa para os estudantes Maravilha Lembro-me do magistério, aquela tipo, o convento Lembro-me de umas papulhas maravilhosas que ficavam assim por baixo Não sei se a Celso lembra do pátio do magistério Então os campos por baixo enchiam-se assim de papulhas Lembro-me respeitamente Vermelhas que dava vontade de a gente jogar assim do Ir lá de cima, cá para baixo e voar para cima das papulhas Era isso mesmo Mais ou menos isso Bem, depois Alvalade, Sines, Santiago Foi já a minha independência econômica Sei lá Foi já diferente Foi a aquisição do meu carro Que eu acho que foi outra coisa importante na minha vida Que me deu uma grande independência Até ali andava normalmente pendurado nos braços destes e daqueles E depois, pronto, foi entrar nesse mundo da criançada Que a Celso conhece como eu Esse mundo mágico Esgotante, mas que tão cheio de pequenas, grandes coisas Isso é verdade E a partir dessa magia A Carolina começou a escrever, a fazer versos Quando começou a fazer versos? Muitos dos teus poemas são dedicados a crianças Já foram lidos dois Um dedicado a Catarina e outro a Clarice Sim Quem foram? Pois, eu começarei então por responder à primeira pergunta Quando é que eu comecei? Eu não sei assim muito bem Muito... Eu penso que foi nessa tal fase da adolescência Se bem que eu tenho uma lembrança Que quando eu andava na primária As minhas professoras Costumavam ler as minhas redações E hoje que sou professora E quando mando um aluno qualquer ler uma redação Eu normalmente escolho aquilo Que melhor composição fez Portanto, eu naturalmente aí teria já um jeito para escrever Se é que se pode considerar que tenho jeito para escrever Lembro-me que depois no liceu Eu escrevia versos Mas, parece mentira, escrevia por preguiça Então as minhas professoras É difícil de compreender, eu compreendo As minhas professoras mandavam assim fazer uma redação E então eu tinha muito mais facilidade em fazer aquilo tudo em quadras Sim De que era preocupar-me muito com o tema Então eu Deitava assim o tema para trás das costas Sabia que elas iam achar muito giro aqueles versinhos Que na altura até eram aqueles versinhos rimados Como há bocado O Céu falou ali na biografia E então eu por um bocado de preguiça Fazia aquilo tudo em versos Depois mais tarde, sei lá Depois na minha época santurpiana Chamemos-lhe assim É que comecei a fazer assim As coisas já um pouco mais trabalhadas E já com um pouco de preocupação De dizer as coisas Talvez de uma maneira diferente Portanto, foram versos dedicados a Poemas dedicados a Catarina e a Clarice Quem foram? Pois, o Alberto perguntou-me Quem foram esta Catarina e esta Clarice São nomes de duas meninas Mas eu posso explicar A Catarina, por exemplo Era uma menina que andava na escola de magistério Quando eu era aluna na escola de magistério Nós íamos dar aulas Como a Céu se lembra, nas anexas Exatamente Pois, e lá havia uma menina Catarina Uma menina Tristonha De quem eu já confesso Não me lembro muito bem E esta Catarina Portanto, não é ninguém especial É um símbolo Portanto, são as Catarinas todas Todas deste país Que existem A Clarice não é diferente A Clarice existiu mesmo É, os versos foram feitos para ela mesmo Era uma menina que tinha na realidade Uma gaivota Que era a minha aluna na escola das Palmeiras Que costumava desabafar comigo Coisas acerca da sua família E ela tinha muitos problemas familiares Tinha assim dois olhões Pareciam dois lagos E esse assunto da gaivota Lembro-me que um dia Ela apareceu com uma mão toda ferida E eu perguntei-lhe O que é que tu tens? Clarice Ai, sabe, é que nós apanhámos uma gaivota E a gaivota só come se for na minha mão Então, ela come Mas pica-me toda Mas o que é que eu ia-te fazer? Ela tem que comer se não morre E também é verdade que a Clarice Ia tomar banho com a gaivota Amarrava uma corda à pata da gaivota E todas as tardes e hoje Duas tomar banho Então é o dia Quando soube deste episódio da gaivota Achei-me maravilhoso E foi aí que me surgiu isto Escrever isto para a Clarice Portanto, para os nossos ouvintes Talvez não estivessem apercebido Pois eu não disse o título dos versos No meio das notas biográficas Nós lemos um poema Intitulado Catarina e outro Clarice Por isso esta referência é especial Agora vamos a um bocadinho de música O sonho acontece Quando a gente canta Menino sentado No alto da voz A beleza morre À espera que o sonho Me venha buscar E o sonho não tarda A sair da estrela Que governa A luz que luz No meu olhar Brilho dos meus olhos Ó ternura mansa Que fazes do sonho Meu amanhecer Leva-me contigo Para lá da esperança Enquanto houver força Para te viver Enquanto houver força Dentro do meu peito A minha janela Não se há de fechar A vida é um sonho Que não está sujeito Ao rigor da sorte Que lhe querem dar Por isso é que eu digo Que o viver perfeito Precisa de um sonho Para caminhar Ora Carolina Eu não te vou perguntar O que mais te influencia Quando escreves Pois em quase todos os teus versos Amar e gaivotas E também falas muito de catos E outras flores O que é que tu sentes realmente Quando estás longe do mar? Já tenho falado com várias pessoas Aliás até ontem falei com o céu Sobre isto E acho que o céu sente o mesmo Várias pessoas que vivem assim Perto do mar Sentimos assim uma falta grande É verdade Quando nós viajamos E estamos lá no interior Faltamos qualquer coisa Só desejamos Que se aviste o mar Carolina Ficava contente Se só tivesse Para contemplar Os campos vastos De um alentejo quente? Não Eu acho Contente Não ficava E apesar de O ser humano Ser assim Chamada animal Dos hábitos Eu tenho uma grande facilidade De adaptação E estou convencida Que Em breve Começaria de novo A brincar aos poetas Desta vez Já não com as gaivotas Mas Por que não Com a garça boeira Com o rumo de escardos A flor da esteve O rosmaninho Ele crins Via lácteos E sei lá mais o quê Achas que se pode Aprender a fazer poesia Ou ela nasce De experiências da vida Ou ainda de uma necessidade De se fazer coisas diferentes Eu acho Que Um momento Deixa eu ver a pergunta Achas que se pode Aprender a fazer poesia Ou ela nasce De experiências da vida Ou ainda de uma necessidade De se fazer coisas diferentes Eu acho que Bem A poesia Acho que nasce Com a pessoa A pessoa ou tem um pouco de jeito Ou não tem O que pode Quanto a mim Penso É melhorar Talvez Isso A técnica A técnica De fazer isso Portanto No que me diz respeito Por exemplo Por vezes Já é assim Um poema Se é que vocês querem Chamar poema a isso Assim de chofre Mas muitas vezes Eu trabalho-a Portanto A ideia surge E depois eu trabalho Essa ideia Normalmente partes De um tema Ou escreves E depois Sei lá Surgem Às vezes É uma pequena Uma pequena Qualquer coisa Que surge no momento E que faz com que eu escreva Não Portanto Agora Vai-nos ler um poema E comete-o Um bocadinho Eu posso ler Um que tenho aqui Que exemplifica isto mesmo Eu até vou comentá-lo Antes de ler Claro Certo Portanto Nisso que eu estava a dizer De por vezes Basta um pequeno nada Eu lembro-me Por exemplo Quando escrevi isto Vou ler a seguir Tinha sido assim Um domingo Daqueles domingos Mesmo como ele chama Aqui no poema Domingo Bafio Chatos Enjoados E a pessoa Sem saber o que fazer À vida E lembro-me Ter ido a Santiago E depois é isto Que eu vou ler Salvaste o meu domingo Salvaste o meu domingo Podes ler-nos outro poema Teu Tu tens tantos tão bonitos Eu vou aqui Então procurar Olha Tenho outro Também surgiu assim No momento Este Vamos lá É dedicado a uma amiga minha Que se me está a ouvir Certeza vai ficar muito contente É uma homenagem Que eu te presto Pode-se dizer até que este poema Foi feito por encomenda Se é que se pode fazer um poema Por encomenda Havia muito tempo Que esta minha amiga Me pedia Tens que escrever uma coisa para mim E eu pensava Mas esta agora Andam-me a encomendar um poema Como se isto fosse assim Uma coisa que se pudesse Ir ali ao mercado comprarem Um dia fui passear Com esta minha amiga O marido e o filho Pense até que o Alberto Conhece esta minha amiga Chama-se Aurora E fomos passear ali Para as Amarelas E ela conversava com o filho E de repente Eu ouvi ela dizer Esta frase maravilhosa Acho que o miúdo Se queixava Que lhe devia qualquer coisa E ela disse Quando o meu filho Estiver doente Levo-o ao jardineiro Porque ele é uma flor Isto foi Vamos lá O que eu precisava Para conseguir escrever Qualquer coisa A esta minha amiga E então eu escrevi assim Tenho uma amiga Que se chama Aurora Leve e fresca Como uma nascente Nos olhos tem mares De terras distantes Veste-se de espuma Da costa do norte Cabelos de bruma Que dançam no vento Quando o vento é forte As mãos são gaivotas Que num voo desenhado Tecem madrugadas Para o seu namorado Na voz uma aragem Canção de Ninar É que a Aurora tem Do ventre saído Um fruto mimoso Que quer embalar Clarinhos de alvorada Já podem brindar Toquem para a aurora Que está a chegar Quem vem para o mar Quem vem Quem embarca Quem vai O levo e no lento Quem vem para o mar Quem vem Quem embarca Nos meus olhos Que linda maras Que tem Quem embarca Nos meus olhos O levo e no lento Que linda maras Tenho barcos Tenho remos Tenho navios Do mar Tenho uma mãe Tão para ti Não lendo e não lendo Não me deixa namorar Não me deixa namorar Não me deixa conversar Se eu contigo não usar Não lendo e não lendo Não lendo e não lendo Teu outro Não lendo e não lendo Tem um barco Três Só lendo e não lendo Tenho navios No mar Contaram-me as conchas Que andavam no mar Vogando ao luar O meu companheiro De velas rasgadas E lendo partido Era um amigo Era um companheiro Mastro quebrado Rumo perdido como eu veleiro em busca de abrigo, recados de espuma, em prata e luar, dançando nas ondas, mandava pelo mar. Mas um dia a brisa soprou-me ao ouvido, que não mais se vira o veleiro amigo. Uma morna tristeza brandamente me invade, de um não sei quê, que nem é saudade, e velas rasgadas, o leme partido, as ondas me levam de rumo perdido. Mais uns versos da Carolina e mais um tema, o mar e as conchas. Carolina, realmente, tu, além de escreveres tão bem, sei que gostas muito de ler. Quais são os teus autores preferidos? Tens, assim, algum livro especial que quisesses comentar? Ou que livro é que estás a ler? Tenho lido muito toda a minha vida, pois, como vocês leram na biografia, passava muitas horas sentadas. Li muita coisa boa, li também muita coisa que não valia nada. Era aquilo que apanhava à mão. Mais tarde comecei já a saber, assim, a distinguir os melhores autores dos piores. Tive aquela fase, portanto, do romance. Um Jorge Amado, um José Mauro de Vasconcelos, um Érico Veríssimo, Fernando da Mora. Recentemente, um José Saramago e uma Lídia Jorge. A poesia, essa chegou-me mais tarde, através de António Gedeão, José Régio, um Fernando Pessoa, que, confesso, não conheço muito bem, uma Cecília Meirelles, que é uma poetisa brasileira, que eu gosto muito. Atualmente, acessa a fase do romance. Gosto de ler livros de psicologia, muitas vezes, psicologia infantil, como a Assel sabe que nós temos sempre que ler tanta coisa sobre isso. Gosto de livros de sociologia e de futurologia, como aqueles do Alvin Toffler. Mas o meu escritor preferido, e ainda bem que vocês me fizeram essa pergunta, porque a maneira de eu fazer a apologia dele é o José Gomes Ferreira. Esse é o livro que eu... é o escritor que eu consigo ler o livro uma vez e voltar a ler a segunda e terceira vez. Ele é uma pessoa fantástica. Aliás, era, morreu há pouco tempo. É poeta, se bem que eu o aprecia ainda mais como prosador. É um prosador do cotidiano. É um desnudador de almas. É um observador dos nossos pequenos podres. Isso é bonito. Mestre na ironia. Bonito. Quando vocês tiverem tempo, leiam. Eu empresto. Se vocês quiserem. Eu fico aguardando o livro do José Gomes Ferreira. Muito gosto. Carolina, vamos continuar a nossa conversa sobre poesia, claro. Isto foi uma derivação para a leitura, porque nós sabemos que tu realmente gostas muito de ler. Tu tens alguma poesia publicada? Ou melhor, tens tido assim, contatos para publicares a tua poesia? Não. O estavas? Não digo que não gostasse, mas efetivamente não tenho nada publicado e nunca fiz nenhum contato para isso. Talvez um dia. Mas temos... Quando tiver espaço. Temos que dar uma forcinha para isso, não é, Carolina? Quando tiver espaço, talvez. Eu acho que sim. Carolina, tu vais ler mais um ou dois poemas teus, aqueles que tu quiseres, é à tua vontade, já sabes. Alguns que te digam mais qualquer coisa, ou até para os nossos ouvintes. Bom, eu vou ler aqui um que será um recado. Sei lá se é um recado para vocês. Será um autorrecado. Afinal, o poeta é um fingidor. Aproveitaste bem. Vai, não sejas passivo. Não vês que o mundo quer estar contigo? As tuas mãos são barcos rugando, inventando mares pela terra cantando. A imaginação, uma forma de ter, que te imprime na alma a força para ser. A tua vontade é o fogo vivo para a revolução que trazes contigo. Vai, não sejas passivo. É giro. É giro. Agora o outro. O outro. O que importa? Podes ler outro poema. Estes poemas não acabam na Carolina e nós gostamos muito de ouvir a Carolina. Vou ler-vos talvez um dos dias não. Então um dos dias não. Porque temos muitos, não é? É, tantos. Às vezes sobre mais dias não. É, é, é verdade. As minhas mãos abri para ler a minha sina. Vi um deserto. Os meus braços abri para receber as tempestades. Ruçou por mim apenas a aragem. Já nem abri os olhos. Para quê? Transformei-os em catos. Plantei-os no deserto. E apunhelei com eles todas as miragens. Bonito, sim, senhor. Muita coisa dissemos. Algumas ficaram de certo por dizer. Quais os comentários finais que queres dizer? Ou fazer, digamos? Sim, os comentários finais. Bem, eu acho que é bom que haja assim alguém preocupado em... Passa a expressão, meter o nariz nas gavetas das pessoas. E vá assim descobrir estas coisas. Porque eu acho que se nós, e eu no meu caso, se eu tenho alguma coisa partilhável, pois que a partilhe com vocês, com os amigos, com as pessoas, com toda a gente. Acho que este programa é importante e felicito-os por terem este programa. E por serem assim interessados nestas coisas dos outros. Nós agradecemos. E por serem assim, 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 Viver e sonhar contigo. Vem saber se o mar terá razão Vem talvez bailar meu coração Se eu bailar no meu batal Não vou amar Crear em olhos de iguais De beaux cantar Sorrir, vai e vai Viver, sonhar Com a vida Com a vida Com a vida Com a vida A saudade, o navio que não tem voltar Poente de um sol, mãos a acenar Os olhos são pingos de sabor a sal Sorrisos de lua, dedos de coral As poças, lembranças que fico a olhar Os sonhos são espuma desfeita pelo mar Arpas são as ondas, canção de barquinha Alma de sereia, que é também a minha Este foi o último poema que nós lemos hoje, da Carolina E para nós foi um privilégio termos connosco Carolina Palminha A professora, a amiga A tal que nós descobrimos com a poesia escondida na gaveta É isto que o nosso programa pretende transmitir e divulgar Em nosso nome, Carolina, e da Rádio Sines Queremos agradecer-te a tua presença Resta-nos desejar-te uma muito boa noite Boa noite, Carolina Sou eu que agradeço e acho que o privilégio foi meu Boa noite Boa noite Boa noite